DJ Tariq Baby, baby, yeah Baby, baby, yeah Oh, 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 oh É da maneira dela que eu gosto Depois de muito gira quando os ringa gosto Pego devagar até o chão Doutro um toque especial Que garanto vais ficar no ponto Meu corpo no teu Vai partir da sedução Coladinho meu Que levo até o chão É só tu e eu Baby, hoje vai Render, yeah Então deixa amarte Que garanto que vais querer ficar E no meus braços nunca te esgotar Vem menina Então deixa amarte Que garanto que vais querer ficar E no meus braços nunca te esgotar Vem menina Ela é muito sweet Baby, baby, coisa muito linda Baby, baby, coisa muito trouxe Baby, baby, na-na-na-ni-na Ela é muito sweet Baby, baby, coisa muito linda Baby, baby, coisa muito doce Baby, baby, na-na-na-ni-na Veja minha boca Veja minha boca fofa Pega do pescoço Baby, 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 na-na-na-na-ni-na-ne Beja minha boca, boa Pega do pescoço Sweaters famíli,�, jo poly Ela é muito sweet, bebe, bebe Coisa muito linda, bebe, bebe Coisa muito doce, bebe, bebe Na, 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 na Ela é muito sweet, bebe, bebe Coisa muito linda, bebe, bebe Coisa muito doce, bebe, bebe Na-na-na-ne-na-ne